Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim ensinar a vocês como é que eu coloco as minhas películas na unha, tá? As películas aqui da R.A. Películas Impressas. Eu vou colocar essa daqui pretinha hoje. Aonde eu vou usar a película? Sempre pinto de branco. Muito simples, gente, olha. Você vai recortar. Aqui você vai usar. Eu vou usar essas duas. Aqui, gente, eu usei o preto, tá? Eu usei o preto, esse aqui. Esses que eu tô mostrando pra vocês são hipoalergênicos, porque eu sou alérgica a esmalte, tá, gente? Eu só posso usar esse hipoalergênicos. Eu usei esse preto. Sempre quando eu vou pintar minha unha com cor clara, branco, renda, eu sempre faço um... Coloco uma camada do cintilante embaixo, gente, porque o cintilante, ele... A camadinha que você passa dele, quando você aplicar o branco por cima, não vai ficar manchado. Vai ficar mais uniforme, tá bom? E ficou assim, ó. Ficou perfeitinho. Coloquei uma camada do cintilante, duas do branco e duas do preto, tá? Vamos lá. Você vai pegar a película, você vai só passar o dedinho embaixo, ó. E ela vai sair. Ó. Saiu. Ó, ela não enruga, tá? Ela não gruda, né? Também tem gente que fala, ai, a minha enruga, a minha... Ela não enruga, tá, gente? Ela fica lisinha. Ela é bem fininha. Quanto mais fininha a película, melhor. Mas ela não rasga quando sai da... Quando sai da pasta, tá? Gente, o que eu faço? O esmoche já tá semi-seco, tá? Semi-seco. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês certinho aqui. Aqui. E eu coloco a película. Em cima da unha. Coloco o dedo nela. Viro pra um lado. E viro pro outro. Tá? Você vira pra um lado e vira pro outro. Acerto os cantinhos aqui dela. Pego um palito. Ou uma espátula. E acerto os cantinhos. Depois de acertar todos os cantinhos, não deixa nenhuma bolha nela, tá, gente? Pra ela não ficar feia. Você vem com a base. Passou a camada de base, você vem com um palito. E só vem contornando os cantinhos. E passa o palito ao redor da sua cutícula. Com muito cuidado. Na pontinha, você não vai lixar. Tá? Essa minha não precisa lixar. Você só vai passar o dedo na frente. Que ela vai derreter. Tá? Que você vem com... Tira aqui todo o excesso dela. Já saiu a maior parte. Né? E aqui... Aqui você vem... Tirando o excesso. Agora, a gente vai pegar o... O algodão... O palito e a acetona. E vamos tirar... As... Rebarbinhas que ficaram aqui. Prontinho, meninas. Agora, eu vou passar uma camada. Do glitter. Pra durar bastante. Tá? Dura bastante essa unha. Prontinho, meninas. Película... Já está aplicada. Perfeita. Tá vendo? Sem nenhuma dificuldade. Como muitas pessoas falam que tem dificuldade. Ok? Perfeita, Zóia. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí